Portugal assegurou a conquista de duas medalhas de ouro e uma de bronze em nova etapa da Taça do Mundo de Ginástica Acrobática no Complexo Desportivo de Ginástica da Maia. Inês Faria e Beatriz Carneiro foram as primeiras luzes a subir ao praticável. No exercício de combinado, as ginastas alcançaram 27.790 pontos, uma nota que lhes valeu o primeiro lugar da competição. Joana Pinto, Carolina Marques e Eduarda Portela não ficaram atrás. O grupo feminino nacional alcançou 28.450 pontos no combinado, recebendo assim a segunda medalha de ouro para o país. O par masculino de Gonçalo Parreira e Miguel Lopes também subiu ao pódio depois de arrecadar a medalha de bronze da sua categoria com exercício de 27.700 pontos. Em competição esteve ainda o par misto de Matilde Silva e Bruno Ramalho, que terminou a competição em sexto lugar com 27.490 pontos. Em simultâneo, também decorreu a 28ª edição do Maia International Acro Cup e ainda a 12ª Maia FIG Acro World Cup, em que os mais novos competem bem ao lado daqueles que vão participando na Taça do Mundo, absorvendo conhecimento. Ao atleta Beatriz Carneiro, que conquistou uma medalha de ouro para o nosso país, referiu que esta é uma excelente experiência para os atletas mais jovens e ainda antes de ter subido ao lugar mais alto do pódio, já perspectivava uma boa prestação nesta Taça do Mundo de ginástica acrobática. Acho que Portugal tem expectativas muito altas, temos uma equipa muito boa, com ginastas bastante experientes e estamos contentes de estar a competir em casa, também sentimos muito o apoio da família e do público e acho que isso é uma mais-valia também para nós e para fazermos uma excelente prova. O Miak é a prova maior, não é? É a prova internacionalmente mais conhecida no mundo da ginástica acrobática e acho que é uma excelente prova para os mais novos começarem e também aproveitarem para ver a Taça do Mundo, que decorre ao mesmo tempo, e um dia intencionarem chegar ao escalão que nós temos agora, aos séniores. E acho que juntar essas duas provas é muito bom nesse sentido e que a prova está a correr bastante bem, está bem distribuída pelos dois pavilhões.